É rapaz, finalmente chegou. A arma Reforger é uma realidade, beleza? Os vazamentos mais uma vez se confirmaram e o jogo já está disponível para ser jogado, inclusive. Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Arma Reforger. Quem acompanha aqui o conteúdo do canal sabe que eu já tinha falado sobre esse jogo em janeiro de 2021, ano passado, faz tempo já, né? Acho que vocês nem lembravam mais disso. Eu falei sobre esse vazamento lá na época e hoje eu estou aqui para dizer a vocês que tudo se confirmou exatamente como eu tinha dito naquele vídeo lá. O jogo já está disponível para jogar no PC em acesso antecipado e no Xbox via Xbox Game Preview. Ainda não está disponível no PS4, PS5 e tal, mas assim que o jogo for lançado vai estar. Então, calma aí. Só lembrando que a versão completa do jogo deve ser lançada agora em 2023. Mas vamos lá. Vamos falar tudo aqui sobre o Arma Reforger, porque eu tenho certeza que você vai se interessar por esse jogo. Aproveita para já se inscrever aqui no canal se você curte esse tipo de jogo. Deixa um like aí, compartilha nos seus grupos gamers e vamos lá. Primeiramente, o que é Arma Reforger, né? Para você aí que não está entendendo direito do que é que eu estou falando, nunca ouviu falar desse jogo, vamos lá. O que é que é Arma Reforger? O Arma Reforger, ele é um jogo de tiro tático com elementos de simulação. Ele é desenvolvido pela Bohemia Interactive, que é a mesma empresa do Arma 3, por exemplo. Esse você já deve conhecer, né? É bem mais famoso. Esse jogo tem visão em primeira ou terceira pessoa, que é uma coisa que eu venho batendo na tecla aqui há bastante tempo. Vocês sabem, para mim, todos os jogos AAA, pelo menos, né? Todos eles deveriam ter câmera em primeira e terceira pessoa. Isso é uma coisa que a Bohemia faz muito bem. Faz isso no DayZ, faz isso no próprio Arma também. Tem ambas as opções. Isso é muito bom. E o principal de tudo para um jogo desse tipo, ele vai chegar para todas as plataformas. Tanto dessa geração, como da geração passada também. Ou seja, ele vai estar disponível no lançamento para PS4, para PS5, para Xbox One, Xbox Series, além do PC, evidentemente, né? Não preciso nem dizer aqui. Só que, no momento, ele ainda não está disponível nas plataformas da Sony. Ele só está disponível para PC e Xbox Series. Por que isso? Porque a Sony, ela não dá suporte a jogos em acesso antecipado. E esse jogo, ele está em acesso antecipado. Foi o mesmo que aconteceu, por exemplo, com o Vigor, que também é da Bohemia. E que saiu primeiro no Xbox, em acesso antecipado. E aí, depois de algum tempo, quando o jogo, de fato, foi lançado, ele saiu também para PS4. Vai acontecer a mesma coisa agora. Mas aí, você que tem um PS4 ou PS5, deve estar se perguntando. Mas, na prática, quando é que ele chega, de fato, às plataformas da Sony? Então, vamos lá. Muito provavelmente, ele deve chegar ali no meio de 2023. Porque os próprios desenvolvedores, eles já afirmaram que o jogo, ele não vai passar de um ano em acesso antecipado. Então, a gente pode esperar que até maio de 2023, esse jogo vai chegar na versão definitiva dele. E aí, sim, vai ser lançado para PS4, PS5 e tal. Beleza? Só lembrando que, durante esse período que o jogo vai estar em acesso antecipado, já foram confirmadas pelo menos três grandes updates, com vários novos conteúdos, com correções gerais. Enfim, todo esse tipo de coisa que a gente sabe que vai chegando, pelo menos no primeiro ano de jogo. Então, é isso aí. Por que eu estou passando essa informação aqui do acesso antecipado para vocês? Porque eu vi em alguns canais de guerra de console que o jogo seria exclusivo para Xbox, que a Microsoft tinha comprado a exclusividade desse jogo. Enfim, cuidado com esse tipo de desinformação, que é bem complicada. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o Armory Forger, porque esse jogo está sendo desenvolvido na Infusion Engine, que é a nova engine da Bohemia Interactive. Ele vai se passar ali em 89, durante um conflito fictício entre Estados Unidos e União Soviética, numa região chamada Avron, que também é uma região fictícia. É uma ilha com um pouco mais de 50 km², um mapa mais ou menos com 10, 15% do tamanho do mapa de Ghost Recon Wildlands, por exemplo, para vocês terem uma noção, para poder comparar aí. Claro que é uma comparação meio complicada de fazer, porque o mapa do Wildlands tem em torno de 400 km², é muito grande. Só que em relação ao Armory Forger, eu acho que esses 50 km², eu acho que é um bom tamanho, beleza? Até porque o Armory Forger, ele não é um jogo nos mods que a gente está acostumado a ver, né? Ele não tem uma campanha, ele é focado no multiplayer, só que ele tem um diferencial, né? Que é o modo editor, e aí nesse modo editor, você pode criar à vontade, né? Fazer suas missões, inserir bots e tal, curtir até um PvE se você quiser. Só lembrando que o jogo também, ele vai ter suporte a mods, então espere por bastante conteúdo desenvolvido pela própria comunidade. A parte mais interessante disso é que esses mods, eles vão estar disponíveis também para os consoles. Isso é uma coisa, assim, sensacional. No próprio menu do game, tem a opção para você localizar esses mods, baixar, instalar, remover se quiser. Cara, muito interessante. Eu acho que isso, inclusive, vai ser revolucionário para esses jogos que estão vindo do PC para os consoles, né? Os guerreiros do console aí, eles não estão muito familiarizados com os mods, né? Mas no PC, isso é uma coisa bem comum. Com mods, basicamente, a comunidade consegue modificar o jogo da forma que bem entender. Porque eles usam as mesmas ferramentas que foram usadas para desenvolver o jogo. Então você pode criar novas mecânicas, novas texturas, novos ambientes, novas missões. Enfim, você pode fazer quase tudo, né? O limite realmente é a imaginação e a habilidade para poder criar os scripts ali, para poder fazer as coisas. Muito interessante. O maior exemplo disso é o próprio Arma 3, que tem inúmeros mods que transformam quase que totalmente a experiência do jogo. É incrível. E, inclusive, isso é uma coisa que eu peço aqui há bastante tempo. Gostaria muito de ver um modo como esse em Ghost Recon Wildlands ou em Ghost Recon Breakpoint. Ou nos dois, né? Porque esse tipo de funcionalidade dá uma vida quase que eterna ao game. O maior exemplo disso é o próprio Arma 3, que eu acabei de falar aqui. Com certeza, se o Arma 3 não tivesse o suporte a mods que ele tem, muito provavelmente esse jogo já tinha sido esquecido há muito tempo. Se eu não me engano, o Arma 3 é de 2013. E até hoje é muito jogado ter uma comunidade gigantesca. Por quê? Por causa dos mods. Sempre tem novidade no Arma 3. Sempre tem alguma coisa que você vai curtir lá dentro. Alguma coisa que você vai querer fazer. Por quê? Porque a própria comunidade se junta e criam esses cenários. Criam essas novas histórias. Criam os mods e tal. E, pô, seria muito bem-vindo se estivesse nos Ghost Recon, nesses mais novos. Mas a Ubisoft não ajuda a fazer o quê, né? Esse estilo de jogo que a empresa lança e aí a comunidade vai mexendo e tal. Nos PCs a gente tem muito nesse estilo, né? Eles são basicamente jogos abertos, né? A desenvolvedora cria o projeto base e deixa aberto mesmo pra poder a comunidade modificar à vontade. Eu já trouxe aqui pra vocês alguns desses games, como o Ready or Not, como o Thunder Tier 1, ou o Black Day, o Extinto Black Day, né? Que depois virou o Black 1 Blood Brothers. Mas eu também já trouxe aqui e por aí vai. No caso do Armory Forge, é como se a Bohemia estivesse disponibilizando o projeto inicial do que vai ser no futuro o Armory 4. Inclusive, eles mesmos já divulgaram isso, né? O Armory Forge, ele é uma espécie de laboratório. Ele é a ponta do iceberg do que vai ser o Armory 4 daqui a algum tempo. O Armory Forge é como se ele fosse um Metal Gear Ground Zeroes, assim, sabe? Meio que tá preparando a chegada do jogo maior, que seria, no caso, o Metal Gear The Phantom Pain. Lógico que tem diferenças aí, mas só pra fazer uma analogia aqui, né? No final das contas, o Armory Forge é bem superior e tem uma proposta muito mais ambiciosa. Mas vocês entenderam aí o que eu quis dizer, né? Comentem aí embaixo se vocês pretendem jogar o Armory Forge. Eu vou continuar trazendo mais conteúdo sobre ele aqui, então fica ligado aí, beleza? Me segue aí no Instagram e no Twitter pra poder receber mais informações sobre o Armory Forge e outros jogos no estilo. Se quiser ajudar com esse projeto e ainda ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, faça parte da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.